Pedro Leal, 061, pra tocar no paredão, 3, 2, 1 Sei que você quer me ver, sou chamada no meu celular Tá querendo aquele privê, cê falou que não ia voltar Sei que vai acontecer, sei que cê vai viciar Tirou a roupa pra me convencer, jogou sujo eu vou ter que jogar Baby eu vou beijar sua boca, cê tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outro Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida Baby vem beijar minha boca, cê tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outro Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida É hoje que o clima esquenta, te pego mina, será que cê aguenta adrenalina? O grave aumenta e pra suas amigas, cê já comenta Baby vem pra minha cama, uai, vem cê a primeira dama Nós dois é bem mais que trans, uai, nós dois é bem mais que trans Sei que você quer me ver, sou chamada no meu celular Tá querendo aquele privê, cê falou que não ia voltar Sei que vai acontecer, sei que vai viciar Tira a roupa pra me convencer, jogando sujo, eu tenho que jogar Vem, vem beijar minha boca, tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outra Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida Baby vem beijar minha boca, tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outra Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida Cê falou que não ia voltar, mas de novo você aqui Cê não aguentou não ligar, o meu sono parou de ouvir Com as amigas foi comentar, que por mim foi se apaixonar Se essa sábado, domingo tem show, só na segunda volto pra te buscar Sei que você quer me ver, sou chamada no meu celular Tá querendo aquele privê, cê falou que não ia voltar Sei que vai acontecer, sei que cê vai viciar Tirou a roupa pra me convencer, jogou sujo, eu vou ter que jogar Baby eu vou beijar sua boca, cê tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outra Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida Baby vem beijar minha boca, tirando a roupa Jogando o cabelo pra trás, dizendo que quer outra Baby vem jogar por cima, naquele clima Não acabou, foi só a primeira partida Baby vem jogar por cima, naquele clima Baby vem jogar por cima, naquele clima